Flamengo da ultimato final em novela de contratação. Zenit tenta zoar o plantão com o Flamengo. Claudinho, Marco Antônio, várias outras situações. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, se não, se deixou o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo dá um dia a mais de folga aos seus uruguaios, que se representam na quarta-feira no CT Ninho do Urubu. Varela, Vinha, Dela Cruz e Arrascaeta se representam apenas amanhã no centro de treinamento Jorge Elal, o CT Ninho do Urubu. O clube optou por dar folga na terça para os quatro. O quarteto chegou no Brasil na segunda-feira, no entanto, se representa na quarta, a decisão aconteceu em acordo entre comissão técnica, departamento médico e também o departamento de futebol do Flamengo. O Uruguai entrou em campo no sábado contra o Canadá e terminou em terceiro colocado na Copa América. A opção por folga se dá pela necessidade de descanso em função do período de seis jogos em 13 dias. O Rubro Negro manteve constante diálogo com o departamento uruguaio, sobretudo o departamento médico uruguaio, sobretudo para saber informações de Matias Vinha. O lateral vai ter uma atenção especial amanhã quando se representar no CT. A expectativa é que todos eles sejam relacionados para o confronto diante da equipe do Criciúma no sábado. Vamos estar lá em Brasília, aliás, para fazer essa cobertura para vocês. Mas, infelizmente, não é certeza a titularidade, tá? Pode ser que uma galera aí fique no banco de reservas, beleza? Bruno Henrique faz só academia e Cebolinha treina sem restrições na reapresentação do Flamengo ontem. O Camisa 11 fez atividade toda junta ao grupo pela primeira vez após a lesão no quadril há mais ou menos um mês atrás. Enquanto isso, BH segue tratamento da entorce no tornozelo direito. Na última sexta-feira, Cebolinha já tinha feito uma parte do treinamento no campo, mas apenas com um grupo de jogadores que jogaram por 45 minutos ou menos na derrota contra Fortaleza. Ou sequer entraram na derrota contra Fortaleza. A atividade da segunda foi a primeira que o Camisa 11 esteve integrado ao grupo completo e trabalhou sem restrições. Pô, notícia maravilhosa. Depois da folga no final de semana, o treino em campo foi voltado, sobretudo, para preparação física. Na academia, o Bruno Henrique continuou o trabalho interno para a recuperação da entorce no tornozelo. O Camisa 27 se lesionou na partida contra o Cuiabá e o exame ainda bem descartou completamente uma fratura. Virando descanso, após a sequência de seis jogos em 13 dias, Flamengo, né, questão dos urubais aí, a gente já comentou, isso não significa que o Bruno Henrique não vai jogar, tá? É apenas aí uma informação, tá? Porque pode ser que ele treine hoje, pode ser que ele treine amanhã, o jogo é só no sábado, né? Até sábado muita coisa vai rolar aí ainda e o Bruno Henrique a gente sabe que geralmente ele sempre se recupera aí das lesões. O Dela Cruz, que já voltou à cidade do Rio de Janeiro, escreveu através das suas redes sociais e falou o seguinte, vamos tentar de novo. Obrigado pelo apoio durante essa Copa América. Estávamos tão animados como todo o povo uruguaio de conseguir a taça e ficamos em terceiro lugar. Você é enorme, Luiz Soares. Um texto que ele escreveu para o Luiz Soares. Acontece na próxima quinta-feira o sorteio das oitavas de final da fase... É, da fase grupo... Da fase grupo, o quê, Pedrão? É, das oitavas de final da Copa do Brasil, às duas horas da tarde da próxima quinta-feira, na sede da CBF, na cidade do Rio de Janeiro. Eu já mandei meu credenciamento para estar lá presente, para fazer essa cobertura para vocês aí. Aposto que o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense. Como sempre, o Flamengo pegando aí o Atlético Paranaense na competição. Richard Rios vale quase 100 vezes mais do que o Flamengo recebeu pelo jogador. Descoberto e revelado pelo Flamengo, o colombiano saiu do clube de graça após poucas oportunidades e hoje pode deixar Palmeiras em grande transferência. Tem clubes europeus aí querendo o Richard Rios. Pô, o Flamengo liberou o cara assim, sem mais nem menos. Mas, né, o cara joga, ah, tava lesionado, perdão, tá, enfim, não vou ficar remoendo isso, não. Confronto contra a parte de baixo. O Flamengo irá encarar três times que estão brigando contra o rebaixamento em sequência no Brasileirão. São eles, Criciúma, Vitória, que é o 16º, Criciúma é o 14º, e Atlético Goianiense, que é o 19º, só está à frente do Fluminense, que só falta empurrar no precipício. E é o Flamengo que vai ter essa missão no 2º turno, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, meu amigo, é 9 pontos. Não tem negociação, o time está completo. O Zomi voltou, a Cavalaria voltou. Então tem que pontuar, meu irmão. Vamos aí. E o Flamengo, o próximo adversário do Flamengo, Criciúma, retrospecto positivo. Flamengo enfrenta o Criciúma no sábado, diante da equipe catarinense. O Megão não perde desde 2003. Ou seja, são 21 anos que o Flamengo tem de invencibilidade sobre a equipe do Juventude. Aliás, o Juventude estava aí na Série B, não sei se caiu para a Série C, enfim, muito tempo sem enfrentar o Flamengo também. Não sei se essa distância de invencibilidade é isso, tudo bem, mas a gente sabe que o Flamengo, evidente, é muito melhor que o Juventude. Mais um vice-presidente deixou o Flamengo. Dessa vez, foi o vice-presidente de patrimônio, o Arthur Rocha, que saiu para apoiar o Maurício Gomes de Matos. Então até esse exato momento, saíram já seis vice-presidentes da gestão atual do Rodolfo Landim. Só para a gente recapitular, o Maurício Gomes de Matos, que agora é candidato à presidência, ele era VP de Embaixadas e Consulados, candidato à presidente agora. Rodrigo Toste, VP de Finanças, que está para apoiar o BAPE. Marcelo Conte, vice-presidente do gabinete, que está para apoiar o BAPE. Paulo César Pereira, VP de Secretaria, que vai apoiar o BAPE. Adalberto Ribeiro, VP de Relações Externas, que vai apoiar o Maurício Gomes de Matos. Arthur Rocha, VP de Patrimônio, que também vai apoiar o Maurício Gomes de Matos. Beleza? Aliás, teve mais um aí. Tem o sétimo, rapaz. Olha só, tinha até esquecido. Ricardo Campello, VP de Responsabilidade Social, saiu também para apoiar o BAPE. E a expectativa nos bastidores do Flamengo, agora a informação, é que saia mais vice-presidentes aí para apoiar, seja a BAPE, seja Maurício, seja outros candidatos à presidência do Flamengo. Então, tem uma galera aí saindo. Enfim, a eleição vai ser muito acirrada nesse ano aí de 2024 barra 2025. Valim Vasconcelos deu entrevista ao Gustavo Henrique dando choque, abordou a política e um tema delicadíssimo no Flamengo, que é Gabriel Barbosa. Mas vamos ver o que ele falou sobre a política? Abre aspas. Meu sonho para essa eleição seria que a gente conseguisse reunir as pessoas que deram início à chapa azul em 2012. Que todo mundo se livrasse um pouco das suas vaidades, dos seus egos, que a gente pensasse primeiro no Flamengo. Ah, Valim. Isso aí, meu amigo. Olha, te contar uma história, Valim. É quase impossível, porque isso aí já é uma coisa... O ego, ele já é inerente ao ser humano. Ele é inerente ao ser humano. Ainda mais se tratando de Flamengo. Imagina você tendo, não todo o poder, mas um certo poder, em cima de 45 milhões de pessoas. Você tem a responsabilidade de não decepcionar 45 milhões de pessoas. Isso é a população da Argentina. Ser presidente do Flamengo é ser presidente de uma nação, de um país. Então, todo mundo quer ser um presidente, quer ser um vice-presidente, quer como se fossem os ministros ali do presidente do país. Então, é impossível, Valim Vasconcelos. Aí tá aqui o Valim falando sobre Gabigol. Então, Gabigol, um apelo aqui de um fã seu que está muito triste com essa situação. Vai pra dentro, cara. Avisa o Tite que vai voltar. Pega esse contrato de um ano, porque no fim de 2025, você vai renovar pelos anos que quiser. Nos valores que quiser. Eu tenho certeza. Pois é, Valim, mas o Gabigol, o Gabriel Barbosa não aceitou esse desafio de renovar por um ano com as mesmas bases salariais pra tentar reerguer a carreira dele no Flamengo. Enfim, né? Estão dizendo aí que vão fazer uma nova proposta, aquela coisa toda. Vai depender do desempenho do Gabriel em campo. Porque no momento, o Landim não quer renovar de jeito nenhum com o Gabigol. Ele falou mais aqui. Eu, se fosse o Gabigol, falaria. Tá bom. Vou aceitar esse contrato de um ano. Mas se eu performar ano que vem, eu vou querer um de cinco anos com o dobro do salário. O Gabriel não esqueceu o futebol. É ele querer. Não tem esse negócio de o Tite não gosta de mim. Ele vai fazer o Tite gostar de você. Você vai jogar e fazer o Tite gostar de você dentro de campo. Pois é, porque por enquanto não gosta. Isso aí não é segredo pra ninguém. Não vamos ser hipócritas aqui. Não vamos, entendeu, meu irmão? Não gosta. Entendeu? Aqui é o papo reto. Vamos entrar agora no mercado da bola do Flamengo. Mas antes, tem um oferecimento aí pra você que tá com aquele problema de praga, de cupim, de barata, de rato, quer se livrar disso tudo. Vem, Camelho, do mercado. Sunset Controle de Pragas tá aí pra exterminar as pragas da sua casa, meu parceiro e minha parceira Rubro Negra. Vamos avançando. O Flamengo acerta a saída de meia do Sub-20 para o Emirados Árabes. O Flamengo acertou a saída do meia João Marcos do Sub-20 para o Al Ain do Emirados Árabes. Ele tinha um contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. O Flamengo liberou o jogador sem custos e manteve o percentual para a futura venda segundo o Flazoeiro e o perfil Flabase. Outro da base do Flamengo que jogava com o Felipe Luiz que saiu foi o meia Guilherme Teixeira que estava emprestado ao Sub-20 do Flamengo e não teve a opção de compra exercida. Ele volta ao Juventude. O Flamengo chegou a comprar 20% dos seus direitos econômicos quando ele chegou ao clube. Flamengo adota paciência e data limite da janela é dia 2 de setembro quando a janela evidentemente fecha. A diretoria entende que precisa ter cautela nas tratativas para evitar que o preço dos jogadores sejam inflados pelos clubes minha galera. Olha aí! O José também traz a informação que diz o seguinte Alexandro recebeu contato do Flamengo esse ano. O lateral esquerdo de 33 anos acredita que pode seguir na Europa após encerrar o seu contrato com as Juventus. Não descarta uma volta ao Brasil. No entanto, o São Paulo é o primeiro da fila dele. Há conversas com clubes da Itália e da Espanha para mim não tem necessidade. O Beijinho está na fase ruim apesar do bom jogo que ele fez contra o Atlético Mineiro lá na Arena Galocego na Arena The Voice agora Arena Galocego The Voice parece que vão botar um negócio de microfone lá porque o som lá está muito baixo o galinheto está baixo vai botar microfone lá agora se for oportunidade agora o Flamengo acho que o Flamengo não tem necessidade tem que contratar lateral direito apesar do Ernie ter dado uma melhoradinha e depois piora e melhor oscila demais Flamengo pressiona Lázio uma fonte do Flamengo se pronunciou sobre a negociação com a Lázio e afirmou que as conversas não estão tão pacíficas tão amistosas como outrora abre aspas demos um ultimato a Lázio não temos muito tempo queremos resolver o quanto antes se eles não aceitarem a nossa proposta vamos atrás de outra opção aceitamos e acertamos valores na hora de fechar tudo a Lázio falou que só vende isso porque recebeu uma proposta de compra de outro clube o Flamengo não é o otário isso aí que o jornalista Vene Casagrande nos relatou isso acontece muito que os outros clubes acompanham o movimento do Flamengo no mercado o jogador quer muito vir para o Flamengo já estava praticamente tudo certo e a Lázio foi lá e voltou atrás com essa situação negociar com o italiano e com o russo é uma situação bem complicada o Flamengo sempre sofre nessas situações mas vamos falar de outro que está na Inglaterra Lucas Paquetá olha aí fonte do Flamengo sobre o interesse por Lucas Paquetá abre aspas nós queremos é claro mas é uma situação delicada primeiro o pessoal do staff dele precisa conversar com o West Ham nós queremos mas é uma situação que tende a se arrastar até agosto isso aí vai virar uma longa novela mesmo então não é que o Flamengo não vai fazer mais proposta não é que o Flamengo não vai procurar mais o Paquetá é que o Paquetá meu amigo ele se enrolou num carretel de linha meu amigo gigante não sei se com cerol sem cerol linha chilena gigante que pra desenrolar rolar meu amigo é uma situação bem complicada ainda mais que o patrocinador master do West Ham que é o que investe mais grana no West Ham né está envolvido na situação então é uma situação meus amigos realmente bem delicada aí do Lucas Paquetá tá enfim vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos beleza agora vamos falar sobre uma situação bem complicada que é o seguinte vamos lá antes de acertar os termos pessoais com o Flamengo Claudinho recebeu uma proposta para renovar o seu contrato com o Zenit gente o Claudinho tem contrato com o Zenit até 2027 o Zenit fez isso pra valorizar o jogador pra que o jogador não saia o clube ofereceu uma extensão do vínculo com valorização salarial mas o meu campista sinalizou o desejo de jogar no Flamengo né não sei se pode é o mais querido do mundo agora que tem que falar né porque acho que a Globo comprou o termo aí não pode usar uma loucura aí eu não entendo mais nada desse mundo aí mas tá tudo certo e aí o Claudinho recusou falou não olha só vocês vão me oferecer isso aqui mas eu quero ir embora pro Flamengo eu não quero continuar aqui no Zenit né e aí meus amigos agora que o bagulho caldo engrossa e o bagulho fica doido segundo o Vereca Zagrande o Zenit recuou na negociação com o Flamengo e ofereceu uma outra proposta uma nova proposta de renovação de contrato com o Claudinho segundo membro da diretoria do Flamengo e aí essa pessoa da diretoria do Flamengo foi e falou o seguinte abre aspas os russos são difíceis demais de negociar por isso não podemos comemorar só com o contrato assinado estamos tentando ainda é um jogador que acreditamos que vai qualificar demais o elenco esse ano afirmou a fonte do Flamengo e aí em paralelo a isso em paralelo essa recusa do Zenit né e fornecer um novo contrato pro Claudinho as pessoas naturalmente já lembram da situação do Endel que o Endel viveu também o Zenit deu aceito pro Flamengo já tava tudo certo pro jogador vir o Zenit foi lá oferecer uma renovação de contrato e o Endel aceitou a renovação de contrato e a diretoria do Flamengo ficou pé da vida não só com o Zenit que voltou atrás mas com o Endel também não sei se foi essa a intenção se não foi não vou falar aqui porque eu não estou dando não estou acusando ninguém não tenho prova de nada mas a diretoria do Flamengo o que se fala nos bastidores é que se sentiu usado é pô foi lá usou do interesse do Flamengo ó se eu não ganhar um aumento aqui eu vou voltar pra minha terra natal eu vou voltar pro Brasil né e o medo que se instaula se instaura eu ia falar instaura com instala né que se instala que se instaura no Flamengo nesse momento é a revolta naturalmente dos dirigentes é que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Endel eu sinceramente meus amigos de novo essa história da carostinha de voltar atrás mete o pé não tem só o Endel de meia não tem só Claudinho de meia amado do mundo vamos botar essa cabeça pra pensar dirigente do Flamengo vamos ter criatividade olha o mercado sul-americano lotado de jogador talentoso que passa batido a dar com pau e vocês não veem vocês não veem isso acontece muito né quando vai vejo até na Europa já era não dá mais pra contratar porque o cara já valorizou não sei quanto entendeu não dá pra ficar refém dessa situação e vai passando vai botar a mão pra janela fechar ah Pedrão é vai nessa e vai passando e vai passando né você que tá aí dá aquela moral de sempre se inscreva no canal assine o sininho da notificação deixa o teu like tamo junto saudações de Brunegos já que eu eu eu